Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer para vocês esses quatro produtinhos da Granado. Se é bom, se não é, se vale a pena comprar, para que servem. Mas antes, deixa aquele joinha e se ainda não é inscrito, dá pausa no vídeo, se inscreve e volta aqui. Então, bora começar. Primeiro que eu quero falar são esses dois pequenininhos aqui. Esse é a cera nutritiva de unhas e cutículas Granado que ele vem num potinho com tampa de rosquear e ele vem assim. Ele é hidratante de unhas e cutículas e essa caneta aqui que também é hidratante de unhas e cutículas. Tá, Paty, mas se os dois fazem a mesma coisa, por que que você tem os dois, não tem um só? Primeiro, eu usava esse aqui no começo. Porém, com unha comprida, quando você vai pegar o produto que você faz assim, você acaba arrancando e desperdiçando muito produto embaixo da unha. Então, esse acabou ficando com a minha mãe, porque ela não tem unha comprida, então ela consegue, né, pegar produto sem desperdiçar. E, pra que eu também não ficasse assim nesse produto maravilhoso, eu comprei a caneta, porque daí com unha comprida é bem mais fácil de aplicar, ó. Você só passa assim e pronto. Fora que se você quiser levar na bolsa, a caneta é super prática e cabe em qualquer cantinho. Mas esse potinho também é pequeno, então ele também cabe numa bolsa pequena. É, eu não vou lembrar os preços, porque esses produtos eu já tenho há muito tempo, já é algo que eu quero falar aqui pra vocês, eles rendem muito. Se eu não me engano, eles custam entre 23, 35, tanto esse quanto esse. Nossa, que caro! Pois é, então, isso aqui dura muito tempo, dura acho que um ano ou até mais, dependendo o uso, né, se você usa frequentemente, se usa todo dia, mas enfim, esse aqui já é o segundo pote e esse aqui, eu acho que é minha primeira caneta ainda, se eu não me engano. Dura mais de um ano pra mim e pra minha mãe. A validade é grande, então não tem problema nenhum. É muito bom esse produtinho. Por que que é importante hidratar a cutícula? Sabe aquele aspecto duro, que fica aquelas perezinhas levantando do dedo, aí você acaba vindo com alicate cortando? Então, se você hidratar diariamente a tua cutícula, você não vai ter problema com cutícula, porque com cutícula dura, com cutícula ficando arrepiadinha assim, soltando aquelas pontinhas, porque você tá hidratando ela. Pois é, assim como você hidrata a mão, você hidrata o corpo, a cutícula faz parte da mão, né, faz parte dos dedos aqui, então é importante hidratar elas também. Principalmente se você tá fazendo essa transição de não usar mais alicate, não cortar mais as cutículas, é importante você hidratar direto, que quanto mais você hidratar, menos você vai precisar usar o alicate e ficar cortando aquelas pelezinhas duras, sabe? Então, esses dois produtinhos eu já uso há mais de quatro anos, na verdade. É, acho que é mais de quatro anos eu uso esse produto. Quatro? Pois é, gente, quatro anos eu comprei dois potinhos desse, três, nem lembro. Já faz muito tempo que eu uso essa serinha, porque antes, não sei se você sabe, foi lançado esse potinho, não tinha sido lançada a caneta ainda. Até eu comentava com a minha mãe, Nossa, mãe, eu tenho a unha comprida, chega no final, é tão ruim de tirar, seria tão bom se fizessem uma caneta. Fizeram. Pois é, e criaram essa caneta. Então, pra quem tem unha comprida, acabou os problemas de encher de trino embaixo da unha. É aprovado? Aprovado. Compra, testa aí. Essa caneta aqui eu tenho, acho que é dois anos já, se eu não me engano. Mas a validade é bem longa, porque a validade tá 2021. Então, vale super a pena. Cutículas hidratadas, unhas hidratadas, e ponto final pra aquelas cutículas aí. Agora, outro que eu quero falar pra vocês é esse aqui, é o gel para pés e pernas cansadas. Esse creme aqui, pra quem fica muito tempo sentado, pra quem fica muito tempo de pé, é, porque se você fica muito tempo sentado, dói as pernas. Se você fica muito tempo de pé, dói os pés. Então, se você tá com dor, chega em casa, ou já carrega na tua bolsa, na tua mochila. Todos esses produtos, é tanto pra homem, quanto pra mulher. Então, ele é ótimo. Carrega aí na tua mochila, na tua bolsa, dê o dor no meio do trabalho, vai lá rapidinho, passa, coloca teu calçado de volta, passa na tua perna, que ele alivia, assim, quase que instantaneamente. Ele é muito bom. E ele dá um frescor, assim, ele refresca a pele. No inverno é meio ruimzinho isso, né? Porque se já é frio, algo que esfria a pele, não é tão legal. Mas, quando é inverno, eu passo depois do banho, já coloco meu pijama pronto, já fico quentinha, e não tem desconforto nenhum. Esse também é um produto que eu já uso há muito, e muito, e muito tempo, alguns anos já. E outro truque, que aqui diz que é pra pés e pernas, mas dica de amiga, anota aí. Quando você tá com dor no pescoço, no ombro, eu passo ele também, e alivia. Já que ele é um produto pra aliviar, né, o cansaço da perna e dos pés, das pernas e dos pés, ele é bom também pro pescoço e pro ombro, sem mentira. Às vezes eu tô com dor de cabeça, e a minha dor de cabeça pega no pescoço, e essa parte aqui de trás, eu passo e tiro e queda. Ajuda muito. Aí, ó, um produto tão bom, que ele não serve só pro pé e pra perna. Ele serve pro pescoço, pro ombro, pro braço, aonde você tiver com dor, aonde você tiver, assim, com tensão, ele ajuda. Outro produto testado e aprovado. Se eu não me engano, ele tá entre 27, 20, 22, vai depender da loja, da farmácia, onde você comprar. Nenhum desses produtos eu considero caro, porque pelo que ele entrega, que ele promete, são produtos que prometem, comprem, e duram muito tempo. Se você, como esse produto eu não uso muito, então ele rende bastante. Sem mentira, esses produtos vão durar no mínimo um ano aí na sua casa, porque comigo dura exatamente um ano ou mais. Aí você verifica a validade, pra que dure mais tempo, né? Então esse produtinho, está super aprovado. Ele é um gel, ele é textura de gel. Esse outro aqui, é um esfoliante de pedra pomes. Se você é das antigas lá, a sua avó, a sua mãe, esfoliavam o seu calcanhar com uma pedra, era uma pedra cinza, bem porosa, que elas passavam no pé, não usavam lixo, usavam essa pedra. Por quê? Ela tirava a pele morta, ela não lixava, ela tirava a pele morta, ela esfoliava. Ai, Paty, mas eu pego a lixa lá e lixo. Qual é a diferença de você usar um esfoliante para o calcanhar e para os pés e lixar? Quando você agride a pele do calcanhar, o que é o calcanhar grosso? Você passa muito tempo de pé, você fica com o pé fechado no calçado, muito tempo no salto. O que a tua pele entende? Que está sendo agredida e ela precisa produzir uma camada de pele a mais para proteger aquela região. É onde o calcanhar, ele engrossa, ele cria uma pele grossa. Ai você vai lá e faz o quê? Você vai lá e lixa, ou seja, você agride mais. Então, se antes, você lixava os teus pés uma vez no mês, você vai passar a lixar duas, depois três, depois você está lixando uma vez na semana, daqui a pouco você está lixando duas vezes na semana e daqui a pouco você lixa, lixa e está sempre grosso. Por causa disso, porque você está agredindo a pele e a pele está produzindo cada vez mais proteção. Então, para não causar isso de o calcanhar estar toda hora engrossando e lixa, lixa, lixa e nunca acaba esse processo, ao invés de lixar e agredir a pele, você usa um esfoliante. Por quê? O que o esfoliante vai fazer? Ele só vai tirar a pele morta. Aquela pele superficial que vai descamando por ficar muito tempo de calçado, por ficar muito tempo de pé, andando, enfim, que é o processo natural da pele, né? O nosso corpo todo ele descama, só que a gente não vê, porque é uma coisa leve, né? A pele do corpo, mas o calcanhar é o que a gente mais percebe, que fica aquelas pelezinhas, porque cria calo, daí depois o calo vira aquela pele seca, cria bolha, dá história bolha, essas coisas. Então vai criando uma pele morta, que vai ter que sair uma hora. E é isso que o esfoliante faz, ele tira a pele morta, mas só que ele não agride a pele, não vai deixar o teu calcanhar grosso a cada dia. Há muitos anos, mais de 5 anos, 6, sei lá quanto tempo, eu não lixo mais o meu calcanhar, eu só esfolio o meu calcanhar. Ai, mas não fica aquelas rachaduras? Fica, mas não me incomoda, porque não é uma coisa feia, não é uma coisa que doa, não é uma coisa que me incomoda. Passa um hidratante antes de dormir, uma vez na semana, dá uma esfoliada, sem mentira, eu não lixo mais o meu calcanhar, e meu calcanhar é mais bonito do que muita gente que lixa, e que tá toda hora lixando. É um incômodo, tá toda hora tendo que lixar o calcanhar, porque eu já fui dessa fase de lixar, 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 e quanto mais eu lixava, mais eu tinha que lixar. Como eu falei pra vocês, se eu lixava uma vez a cada 15 dias, eu comecei a lixar uma vez na semana, duas vezes na semana. Aí foi onde, como eu sempre gostei desse mundo de unhas, eu fui descobrindo sobre hidratação de cutícula, sobre não agredir o calcanhar, a pele dos pés do calcanhar, na verdade, de lixar, você esfoliar e hidratar, passar algo emoliente, pra deixar bem molinha aquela pele, bem hidratada, e depois você, no outro dia você esfolia, então isso ajuda muito. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar, é amor puro esses produtos. Ah, e o esfoliante, também nessa faixa de preço, 22, 25, 30, 35, eu já vi de tudo que é preço, vai depender da loja. Eu não comprei esse kit todo, porque eu sei que às vezes fica meio pesadinho, aí pro bolso compra tudo, compra um nesse mês, compra outro no próximo mês, aí você vê qual que é mais útil, e mais emergencial, digamos assim. Se você sente muita dor na perna e no pé, compra o gelzinho primeiro. Se você tem o calcanhado assim, que te incomoda muito, compra o primeiro esfoliante. Agora, se o teu problema é as cutículas da mão, que não param de ficar grossas, de ficar arrepiando, aí eu te indico comprar primeiro o hidratante de cutícula. Se você tiver a unha curta, o de potinho é muito bom. Mas, se for como eu, que tenho a unha comprida, e vou arrancar o produto e desperdiçar, aí eu te indico a caneta, que é bem mais prática. Ah, a caneta pra descer o produto, você gira essa partezinha aqui, aí o produto desce. Ou seja, sem desperdícios. Esses produtos são amor puro. Fora que, eu como designer, eu amo embalagem. Mesmo se eu não fosse designer. Eu sempre amei embalagem, pote, lata, caixa, e eu acho a coisa mais linda, essas embalagens, com essa moldura, rosinha, com dourado. Ai, gente, amor puro. Mas, isso é coisa linda. O produto é bom, aprovado, compra, testa, e se você já usou, escreve no comentário, falando pra mim, o que você acha desse produto. Beleza? Não é patrocinar, o meu link podia ser, né? Poxa, Granado. Patrocina a gente aí, a gente ama tanto esse produto. Beijo, se inscreve no canal, e deixa o teu joinha. Tchau!